Considerai o vosso passado. Quando Deus ordenou a Moisés construir o tabernáculo no deserto, ele foi específico quanto aos detalhes de cada utensílio para que tudo ficasse de acordo com a vontade divina. Entre as muitas peças importantes do tabernáculo, Deus mandou construir uma pia de bronze, cujas dimensões não foram mencionadas nas Sagradas Escrituras. Ela estava situada entre o altar de bronze e o tabernáculo. Não servia para oferecer sacrifícios, senão para o sacerdote lavar as mãos e os pés. Fez também a bacia de bronze, com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar a porta da tenda da congregação. Êxodo 38, versículo 8 Podemos notar que esta pia de bronze foi feita dos espelhos das mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eram mulheres que haviam se despojado daquilo que antes era um objeto de sua vaidade, revelando assim a importância de estar desprendido de tudo no momento de aproximar-se de Deus. No momento em que o sacerdote se aproximava para lavar-se na pia de bronze, ele contemplava a sua imagem, refletida no bronze e na água. Ali, ele meditava em tudo aquilo que havia feito com as suas mãos e os caminhos onde os seus pés haviam percorrido até então. Porque se tal sacerdote entrasse no santo dos santos com sua consciência maculada por algum pecado, sem a remissão deles, cairia morto imediatamente diante da glória de Deus. O bronze na Bíblia simboliza a justiça de Deus, ou seja, Deus é bom, misericordioso e bondoso. Mas Ele também é justiça e não aceita que aqueles que estão com as suas vidas no altar estejam andando na corrupção. Por isso, o Senhor adverte na sua palavra. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ageu, capítulo 1, versículo 5. Hoje, a pia de bronze é a nossa consciência e também o nosso coração, pois revelam a nossa situação diante do Senhor e o brilho da justiça de Deus em nossas vidas. Assim como o bronze polido reluzia a imagem do sacerdote. Afinal, um dia, todos nós estaremos diante dEle e teremos a imagem da nossa consciência refletida diante da justiça da sua glória.